Esse aqui foi complicado porque ela tem problemas psiquiátricos, então quando a pessoa ressanja é complicado, né? Vai lá no banheiro, faz isso, não sei o que. Essa senhora, também aí na flor da idade, começando com um turco um pouco mais velho que o meu filho, né? Novinho. Novinho. E a sobrinha... Ela com seus... Ela tem 59, eu acho. 59, tá. E a sobrinha entrou em contato comigo, a sobrinha mora aqui, ela é do Nordeste. E ela falou, a minha tia tá com passagem comprada pra Turquia. Ela começou esse relacionamento com um homem que ela conheceu através do Instagram, um turco, que tem muito menos que metade da idade dela. E ela falou que ela jura que é amor pra toda a vida, é um amor eterno, que eles vão se casar. Dani, eu acompanho o seu canal, eu sei que eles vão sumir com a minha tia lá. Eu falei, perfeito. Você precisa de alguma coisa? Porque, né? É isso mesmo. Dani, o que eu faço? Pelo amor de Deus, a minha tia vai embarcar, ela vai embarcar, tá com tudo pronto. Mas o que foi? Já tava retida essa mensagem. Quando eu vejo de novo no Instagram... Ah, já era de um tempo. Já era de um tempo. Eu vejo de novo, Dani, tia embarcou hoje. Ai, que dó de eu não ter olhado a mensagem. Tia embarcou, eu falei, oh meu Deus, então tá... Eu falei, menina, pra onde é que ela foi, hein? Estambul e depois um lugar chamado Bitlis. Falei, nossa senhora. Onde é isso? O povo acha que o nome é bonito, né? Porque é o nome estrangeiro. Bitlis. Bitlis. Bitlis é lá pra onde a Bianca foi, lá perto. É lá pra onde... Mas na Turquia mesmo. Na Turquia. É bem longe. É lá pra fronteira leste, com os nossos amigos ali, Irã, Iraque e Síria, né? Não é fronteira ali com a Europa, não. Então, é um lugar mais trabalhado na dificuldade mesmo, né? Minha tia foi pra lá. Aí eu já tinha lido que ela tem problemas psiquiátricos e, inclusive, foi internada, né? Por causa disso, toma remédio, tarja preta lá, controlado mesmo e tal. Mas ela resolveu e eu falei, os filhos? Eu preciso falar com os parentes de primeiro grau. Cadê os filhos? Ai, minha filha, que raiva que eu tenho disso. Olha, meus tios não estão dando lego com cremão. Como assim? Então, a tia... Mamãe quer ir, deixa ela ser feliz, filha. Você é muito chata com a sobrinha. Nossa, tem muita gente querendo se livrar da pessoa. Isso é muito chata, deixa a mãe ir, tá? Nunca teve nada aí. Foi muito maltratada pelo pai, não sei o quê. Deixa ela ir, encontrou. Porque acha que é estrangeiro. Aí, olha a cabeça do príncipe Aladim, encantado. A minha mãe, de todas as outras mulheres do mundo, foi escolhida no Instagram pra ser bem de vida no exterior e ainda vai mandar isso aqui pra gente, né? É. A pessoa não entende que essa mulher, ela ia acabar muito mal. Tá, viajou, foi. Eu falei, vamos ver onde é que ela tá, né? Mas a tia chegou em Istambul, que eu achei o máximo, né? Olha que Istambul, que Istambul. Chegou em Londres. Era um latã, eu acho. Nordeste, Guarulhos, eu não vou falar onde, né? Nordeste, Guarulhos, Guarulhos, Londres, Londres, Istambul. É dela. É que ela afastou do microfone um pouquinho pra falar. Melhorou? Tá beleza agora? Tá, tá bom. Ah, então, Londres, Istambul. A tia conseguiu chegar em Londres. Eu fiquei pé da vida que ela conseguiu chegar em Londres, sabe? E aí disse que fez uma videochamada com a sobrinha. Olha só, Vilela. Ela, tia, tudo bem? Como é que a senhora tá? Mustafá tá me ligando toda hora. Nosso amor, daqui uns dias vai acontecer. Ela falando com esse jeitinho. Né? A senhora tem problemas. Tia, volta. Isso tá muito perigoso. Entendi, a senhora conheceu um pouquinho aí, ó. Olha que bonito que é. Agora volta. Não, eu vou conhecer o amor da minha vida. Aí ela, pelo amor de Deus. Ela, Dani, pelo amor de Deus, Dani, como é que vai fazer? Aí. Seis horas. Não, é umas quatro horas depois. Volta a menina comigo. Dani, ela tá esperando o voo pra Istambul. Ela já perdeu o voo pra Istambul. Ela acha que é igual a rodoviária que tem que falar pra ir pro negócio. Ela tá esperando sentadinha lá. O voo foi. Voo um. Voo dois. Vários voos pra Istambul já saíram de Heathrow. E ela tá só sentada lá esperando a hora dela. Ela não sabe chegar num portão de embarque, Vilela. Claro que não. Ela não sabe o que tá acontecendo. Né? Aí ela, eu tô com medo. Eu perguntei, ela tá medicada? Tá. Ela sabe tomar os medicamentos certinhos e tal? Sim. Aí eu falei, o que você quer? O que você quer? Eu queria que minha tia voltasse. Eu falei, olha, eu vou tentar conversar com a sua tia. É o máximo que eu posso fazer. Porque, né, ela, a vítima, quando me pede, eu entro e ajudo. Dependendo se eu quero também. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu olho ali, porque quando não é reincidente, tá escrito aqui. Vou voltar pro macho. Eu já olho. Eu não tô nem aí. Agora, essa aqui, não me pediu ajuda. Quem tá pedindo é a sobrinha. Mas, como temos uma condição psiquiátrica, eu vou entrar sozinha, contra a vontade dela. Entendeu? Aí, eu fui com o time de apoio. Aí, eu já entrei com Londres, com a Carolina. Com a Latam, com o cara da Latam. Aí, eu já começo a fazer um monte de... E fiz rápido, viu? Fiz um time rápido ali. Tem uma mulher aí, parada, perdida no aeroporto. Carolina, você vai negociar direto com a tia, tá? Eu recebi... Não, e como é que eu fiz isso? Eu falei, oi, tudo bem? Cadê o gargarejo de Londres? Assim. Aí, aparece alguém de Londres. Apareceu um monte. Apareceu um monte. Aí, o que eu fiz? Eu vejo o jeitinho de conversar de cada uma. Falei, quem é que vai conseguir convencer a tia de você? Vai, Carolina. E ela foi. Você tem que ter o olho treinado também. Quem é que vai conseguir... Eu entrar com a tia? A tia não vai. É. Eu fico só falando, Carolina, fala isso. Agora você vai falar isso, né? Aí, a Carolina falou lá, ela perdemos a tia, Dani. Ela ficou muito brava comigo, mas é tudo o jeito que eu falei com ela pra falar, que eu sabia, eu queria aquela reação da tia. Entendeu? Eu queria, eu sabia. Aí, eu cheguei pra menina, pra sobrinha e falei, infelizmente, ela negou. Ela realmente negou a ajuda. A Carolina encontrou ela sentadinha, comendo um sanduíche e com o telefone carregando. Tá. Tá? E o Turco ligando. Desesperado. E o Turco vira pra ela e fala, eu não tenho dinheiro pra ficar em Istambul, não? Esse aí era só... Eu acho que era um doido com o outro, assim, né? O que aconteceu. Porque o Turco realmente saiu de Bitlis. Eu acho que ele deve ter feito uma prestação pra comprar uma camisa porla, entendeu? É, assim, muito pobre ele. E as imagens dele no ônibus, a caminho de... Ele pegou um ônibus de 16 horas pra encontrar a tia, sim! Ele foi! Nossa, ele foi! Ele foi pra Istambul, mas a tia não chegou dia 1, dia 2, porque ela tava esperando o voo? É. Ele teve que ir embora com a camisa azul dele. Você tinha que ver, tadinho. E ele... Não, e ele chorando. E as fotos que ele manda pra ela? Ah, é? Tipo, novela mexicana. Vou fumar muito cigarro agora, por meu amor não chegar. Aí tem ele... Olha como eu sou triste. Você tem que ver as fotos aqui. E ele chorando numa coisa do ônibus. Ele voltando de 16 horas de Bitlis. Ele fazendo assim... Turn around. Every now and then. E ele que se agarrar assim, ó. É. Estou muito triste. Estou fumando muito. Guffinhos... Guffinhos... Coração mar. Coração mar. Eu vou fumar muito depois desse... Quebrar o coração, né? É. Aí, ela viu a sobrinha. Ele quebrar o coração. Ele me ama de verdade, né? E tá aí... Tu conseguiu? Ah, Tuco no vidro. Tuco no não sei o quê. Aí, eu falei... Carolina, fala com a Tia. Ele tá voltando pra Bitlis. Ela vai fazer o quê? Se ela não conseguiu chegar em Istambul, como é que ela vai conseguir chegar em Bitlis? Não vai nunca, né? E outra é... A família desse menino, desse doido, eu acho que não tava compactuada com isso, não. Ah, é? Chega essa mulher lá e você só vai chorar nela, que você não tem ideia. Ia ser assim, muito péssimo pra ela. Tadinho. Muito péssimo. Porque você é um doido, ele. Aí, eu consegui falar lá e falei, ó, menina, eu tô retirando o meu time porque ela recusou a ajuda. Mentira, eu tava blefando. Agora ela sabe. Com a sobrinha. Eu tô retirando o meu time. Ela recusou a ajuda. Ela recusou a ajuda, não dá mais não, tá? A gente tentou bastante. Ela deu uma esperteza lá pra convencer a tia. A sobrinha. A sobrinha. Falou alguma coisa que... Falou alguma coisa. Quem melhor conhece a tia? Claro. A sobrinha. Tia, tem rabada. Tem rabada no Brasil. Volta. Ah, então eu volto. Entendeu? Então eu precisei dela também, de ser esperta com a sobrinha. Que a sobrinha tava meio assim. Eu falei, ô, você tá muito confortável aí, filha. Eu pulando aqui na Turquia e você aí fazendo as unhas, meu amor. Eu dei uma enjambrada na sobrinha também. Que no instantinho ela fez a tia ir lá pra Latam. E aí? Foi. Aí eu já peguei o... Você tinha uma pessoa na Latam já. Já tinha um menino lá, que eu esqueci o nome dele. Pegou a tia de lá, pegou aqui. E ela já tinha perdido a passagem de volta. How about that? Ela já tinha perdido a passagem de volta. E aí? Aí eu fui atrás do menino. Necessidades especiais. Sim. Temos como provar aqui. Olha aqui. Ela conseguiu a mesma passagem com uma multa de 100 dólares só. Consegui voltar a tia. A tia entrou. No mesmo dia? Não foi pro hotel? Na hora. Não. Não deixa a tia sair, não. Você saiu... Não deixa a tia sair em Londres, não. Então eu tenho que agradecer muito a Carolina. Que nem a Carolina sabe que eu estava manipulando. A Carolina é a prima. A Carolina... Não, a Carolina é o time gargarejo. Ah, o time lá de Londres. Era ela que batia com a tia. Ela teve que entrar na área de embarque. É, ela fez o que ela precisou fazer. Nossa, que legal. Que aí é protocolo. Tenho, tenho... E aí E aí E aí E aí Obrigado.